Nota Pública da Comissão Brasileira Justiça e Paz Organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Mais ameaças à democracia e desrespeito com o sofrimento do povo Em reunião oficial realizada em 22 de abril o Presidente da República e seus ministros afrontaram o poder judiciário ameaçaram prender governadores e ministros do STF indicaram interesse em destruir as leis de proteção ambiental destilaram ódio às populações indígenas, quilombolas e ciganas demonstraram vontade de interferir na Polícia Federal para proteger familiares e amigos do Presidente presenciamos de maneira crua e vulgar discursos autoritários e ataques diversos à democracia Em meio a uma epidemia que está causando perdas de milhares de vidas humanas e grande sofrimento para as famílias é uma afronta assistir à cúpula do governo tratar dos mais variados assuntos mas mencionar somente uma vez a crise sanitária Enquanto a população sofre com a doença, o desemprego, a carestia e a ampliação da fome observamos o egoísmo de um governo preocupado em salvar a si próprio O momento é de unidade nacional para proteger a população brasileira principalmente os mais pobres e desassistidos e a cada dia evidencia-se que o governo não está à altura de coordenar essa tarefa Essas situações são inconcebíveis em uma democracia e devem ser repudiadas e penalizadas imediatamente São comportamentos que ameaçam o Estado Democrático de Direito revelam a prática continuada de crimes e carregam o agravante de produzirem efeitos diretos contra o povo Em meio à mais grave crise de saúde dos últimos 100 anos que está levando à morte mais de mil pessoas por dia A hora é de unidade dos humanistas, democratas e movimentos sociais para o afastamento do presidente e modificação desse governo que ameaça a vida e que deseja destruir a Constituição e a democracia Brasília, 23 de maio de 2020 Comissão Brasileira Justiça e Paz